O terceiro pilar da inteligência financeira consiste em fazer mais dinheiro. Nesse contexto, aumentar a sua renda acaba sendo uma realidade e uma necessidade para os dias atuais, ainda mais se você é assalariado como a maioria esmagadora da população. Independente da sua escolha, o importante é sempre encontrar meios de gerar mais receitas, seja recebendo aumento no salário, trocando de emprego, trabalhando um pouco mais, ou encontrando novas fontes de renda extra, enfim, são muitas possibilidades. Basta encontrar a que melhor se adeque à sua realidade e mão na massa. Mas fica a dica, aumentar a renda não significa aumentar também a sua capacidade de consumo, afinal não dá para gastar tudo o que você ganha se você precisa investir todos os meses para construir a sua reserva de emergência, o seu patrimônio e consequentemente a sua independência financeira. Ah, antes que eu me esqueça, cuidado com os gurus da internet que te ensinam a ganhar dinheiro de maneira fácil e rápida. Frases como ganhe o dinheiro sem sair de casa, seja o seu próprio chefe, faça o seu dinheiro trabalhar para você, são algumas frases de efeito que aparecem para quem busca aumentar a sua renda. A tentação de ganhar dinheiro de maneira descomplicada é bem alta, só não esqueça que gerar dinheiro não é tão fácil quanto ir lá e fazer.